Música 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 O senhor está em pé para tentar abrir, cuidado quando ele fica nessa cadeia. É a tua, pai? Está sentindo, olha. Está sentindo. Afasta um pouco ele. Almoço pisa na lapela com o seu direito para afastar ele no pé. Se quiser finalizar no pé, afasta ele um pouco mais. Obrigado.